Um momento de celebração, de reafirmar a fé, a Missa dos Idosos e Enfermos é uma das mais importantes do festejo. A igreja em si, ela tem uma preocupação muito grande com as pessoas idosas, com aquelas pessoas que não tem mais tanto vigor para vir à igreja, que precisa da ajuda de outros para chegarem até a igreja. E é nesse sentido que a igreja dispõe o sacramento dos enfermos para que eles possam assim se sentir aliviados das suas enfermidades e também que tenham os seus pecados perdoados. A Santa Missa reuniu centenas de pessoas, a maior parte do grupo de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Por estar à frente do grupo de idosos lá na SEMAS, a gente já é uma missa tradicional, onde a gente vem toda uma preparação, nós confeccionamos as camisas que eles tanto gostam. A importância é o seguinte, é a fé, independentemente de qualquer coisa. Os idosos, a gente sabe que são aquelas pessoas muito tradicionais, né? Eles têm a fé deles, então a gente costuma nos encontros sempre fazer a reza, né? Então essa missa, a gente sempre está acompanhando eles aqui, já é o nosso terceiro ano, à frente aqui da missa com os idosos. A secretária adjunta de assistência social do município reforça o trabalho de incentivo aos idosos e a importância de alimentar a fé no evento religioso. É importante, por quê? Porque é um momento, um momento espiritual, né? E assim, é uma dádiva de Deus estarmos com eles, com os idosos. Porque essa idade é uma idade tão complicada, né? Já viveram tanto. E às vezes, pela demanda que nós temos hoje em dia, são tantas, que os filhos não têm quase tempo de ficar com suas famílias, com seus pais, principalmente quando são idosos. E esse momento é um momento único, é um momento bom, que está todo mundo reunido, reunido no mesmo propósito, um propósito buscando, buscando alimentar o espírito, né? Durante a celebração, os idosos participaram de uma pequena homenagem, com símbolos sagrados. O prefeito de Vargem Grande fez questão de fazer parte do momento. Primeiro, nós estamos todos reunidos aqui, na Casa de Deus, movidos pela fé, com as pessoas da melhor idade. Porque isso conta muito, principalmente para mim, ou para nós, da gestão, voltada para o desenvolvimento de nossa VG. Precisa muito dessas pessoas com essa montante de experiência, né? Isso nos enriquece e faz com que a gente erre menos, tá? Esse aqui é o meu carinho muito especial. Eu não poderia deixar de estar aqui junto com eles. Eu sei que todos nós ganhamos. Ele também agradeceu aos membros da Secretaria de Assistência Social, pelo trabalho que fazem à frente da Secretaria. Olha, eu devo agradecer muito os meus secretários, num momento difícil que atravessa o nosso país. Vargem Grande não é diferente, mas os esforços extras, como da secretária, falar da assistência, a dona Olene, a Iranilde, e todo o seu corpo administrativo, não deixa de desejar a nenhuma outra secretaria. Estão com foco, vocês viram as organizações aí. Eu devo agradecer porque eu reconheço os recursos que tem. Mas do pouco, faz como viram ali. Um pouquinho se transforma muito com o pão, como representou o trigo, representando o pão, e a uva representando o vinho. Que coisa linda, né? Na casa de Deus. Além da missa tradicional durante o festejo, os idosos contam com o apoio da pastoral, criada para eles. Ela foi criada este ano, né? E ela tem como objetivo principal levar a ternura, o amor ao próximo, levando um pouco de dignidade a essas pessoas idosas que tanto necessitam, e que muitas das vezes estão desprovidas dos seus direitos, do afeto e até mesmo do respeito. E o trabalho é feito de visita domiciliar, né? Nós vamos até as famílias e levando esse pouco da palavra de Deus. Então, a pastoral da pessoa idosa tem como objetivo levar esse amor, a ternura, um pouco de dignidade para que os idosos possam ser os protagonistas da sua história através de suas vivências e experiências. Para quem foi à igreja, a missa vai ficar marcada na memória. Ótimo demais. Todos os anos nós temos essa missa dos idosos. Nós que participamos do grupo dos idosos. Para mim é legal demais. Nós estamos bem tratados, bem recebidos. Tudo de bom para nós, né? Tem tudo em quanto que nós precisamos. Tem gente para ajudar nós em tudo. Olha, para mim foi tudo na minha vida. Para mim, eu gosto da igreja. Eu gosto de assistir missa. Quando eu venho para a igreja, mesmo que eu venha com algum problema, quando eu saio daqui eu saio leve. Eu saio flutuando no ar. E só eu ia entrar hoje com o cartaz do Crais, representando uma idosa como eu sou. Foi o dia mais feliz da minha vida, gente. Me senti leve. Parece que eu conto mais os meus pecados. Que eu tenho muito, viu? Tenho muito. Quero diminuir sempre. Para quando chegar o meu dia, eu já esteja por menos. Mas eu sou feliz. Estou feliz. E para mim, a igreja para mim é tudo na minha vida. E para mim, a igreja para mim é tudo na minha vida.